O que é o PSD? A candidatura presidencial do atual governador de Pernambuco, o Eduardo Campos, que é do PSB, o Partido Socialista Brasileiro? O PSB, Kennedy, é o grande aliado do PSD. Nós fomos constituídos em cada estado, sempre conversando com o PSB. Existe uma aliança natural em todos os estados com o PSB. E todos sabem a dimensão que adquiriu o Eduardo Campos no processo político brasileiro hoje. Ele é um quadro majoritário, ele está credenciado para ser candidato a presidente da república, para ser presidente da república. Tem formação para isso, tem experiência, tem biografia. Foi deputado federal, foi ministro, bom governador, muito bem avaliado, num estado difícil que é Pernambuco. Portanto, tem legitimidade essa aspiração do PSB em tê-lo como candidato a presidente da república. É evidente, volto a dizer, que tem mais naturalidade no PSD o apoio à presidenta Dilma. Isso é o sentimento que a gente... Você está lá em Brasília, você conversa com os líderes do partido. Mesmo aqueles que apoiaram o Serra em 2010, a grande maioria hoje entende que a Dilma faz um bom governo. É evidente que a situação da nossa economia não é a mesma de anos atrás, mas isso é um processo mundial. E ela está bem avaliada. Ela está muito bem avaliada. Agora, a candidatura do Eduardo Campos não pode ser descartada. Para isso, nós temos que debater 2013. Mas, eu acho que o partido, a minha sensibilidade como presidente do partido, que é a honra de ser presidente, ser o primeiro presidente, é de que é uma tendência muito grande de caminhar com a reeleição da presidenta Dilma. E com essas duas colocações que o senhor fez, a tendência é a Dilma. A do Eduardo Campos não está descartada, meio que se inviabiliza ali uma possibilidade de apoio ao PSDB em 2014. Há uma candidatura eventual do Aécio Neves, que tende a ser o candidato, ou até do próprio Serra? Sim, natural. Na medida em que a grande maioria do partido tem esse sentimento, qualquer que seja o candidato do PSDB. Porque aqui em São Paulo prevaleceu muito a posição do partido, da administração e também a minha pessoal. Em relação a 2014, mesmo sendo o Serra, sendo o Geraldo Alckmin, sendo o Aécio, o que interessa é o sentimento nacional do partido, de cada um com a sua visão, seja no seu estado, seja em relação ao Brasil. E o sentimento é de caminhar com a presidenta Dilma. Contrário a uma aproximação com o PSDB. Contrário a uma aproximação com o PSDB, qualquer que seja o seu candidato. Qualquer que seja o seu candidato. O senhor acha, com a sua experiência de bastidor na política, alguma chance, por exemplo, de o ex-presidente Lula entrar nesse tabuleiro aí, ser um candidato em 2014? Ou o senhor tem falado com ele, ele tem dito que vai apoiar a reeleição da Dilma? Eu acredito que a tendência é essa mesmo, mas qual que é a sua opinião? Qualquer projeto que não tenha naturalidade, é um projeto difícil. Então, nesse momento, não que não tenha legitimidade a aspiração do presidente Lula, ele tem idade, ele felizmente se recuperou do problema de saúde, então não tem problema mais de saúde, ele tem uma boa avaliação. Mas o natural, até porque a legislação assim permite, é que haja a renovação do mandato da presidenta Dilma. Isso soaria como uma intervenção, uma ruptura num caminho natural, né? Não, não é natural, não é um processo abruto, não é, mas não é natural. Acho que a intervenção é uma palavra muito forte diante da extraordinária relação que tem entre a presidenta Dilma e o presidente Lula, e o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Mas a sua avaliação, 85% de aprovação, mostra que as pessoas estão felizes com o seu governo. Se estão felizes, e se a legislação permite a recondução, por que não fazê-la? Qual é a resposta? Não tem sentido. Prefeito, falando um pouco aqui de São Paulo, a gente tem visto nos últimos dias, aí nas últimas semanas, uma escalada da violência na grande São Paulo, né? E na própria capital. Só partilha do diagnóstico que tem mesmo uma crise de violência grave em São Paulo, ou só acha que não? Porque durante muito tempo, o próprio governador Geraldo Alckmin subestimou um pouco, dizendo, olha, não, é uma coisa, não tem essa guerra entre PCC e polícia. Qual que é a avaliação do prefeito de São Paulo? Tem essa guerra? É uma crise grave ou não é? São dois momentos distintos, não é? Num primeiro momento, as afirmações do governador, elas eram adequadas, até porque nós tínhamos índices muito positivos em relação à segurança no estado de São Paulo. Comparando com o resto do Brasil, né? Comparando com o resto do Brasil. Porém, recentemente, nos últimos meses, nós temos índices aqui em São Paulo, comparando-se com o índice nos anos anteriores, crescendo de uma maneira muito expressiva. Portanto, existe o problema, o quadro está tendo uma reversão, o próprio governador não está escondendo, e eu, com a responsabilidade que tenho de ser prefeito de São Paulo, também não posso aqui ter a... Eu não tenho constrangimento nenhum em afirmar que existe, sim, esse problema, é um problema grave, é um problema que está sendo enfrentado, felizmente. Quero cumprimentar aqui o governo estado e o governo federal por estarem se entendendo para ter uma atuação conjunta, isso é muito importante. Demorou isso, demorou, né, prefeito? Essa parceria demorou, hein? Mas aconteceu, então é importante que ela aconteça, que se fortaleça. Antes tarde que nunca. Antes tarde que nunca. A Prefeitura de São Paulo, ela, apesar de não ter nenhuma vinculação com a questão de segurança, mas também faz a sua parte. Nós criamos aqui na cidade de São Paulo a Operação Delegada, verbas da Prefeitura... O que é a Operação Delegada? Para quem não conhece, é importante a Operação Delegada, é a contratação de policiais militares, que no dia da sua folga, fazem o famoso bico. Isso acontece no Brasil inteiro, o Kennedy. Aí foi uma solução inteligente que encontramos em São Paulo. É um bico oficial. A Prefeitura contrata essas pessoas para fazer a segurança nas ruas, em especial combatendo o comércio ilegal, mercadoria roubada, produto pirata. E eles trabalham fardados, armados, com segurança. Com isso, aumenta o sentimento de segurança na cidade de São Paulo. Hoje, nós estamos investindo nessa operação 200 milhões de reais. Então, é uma operação que já está sendo utilizada em outras cidades e que pode ser utilizada no Brasil inteiro. E também a nossa Guarda Civil Metropolitana, que está sendo muito valorizada do ponto de vista salarial, de capacitação. A Secretaria de Segurança Urbana, hoje, é uma secretaria bem aparelhada, mas muito consciente das suas limitações, porque não pode haver choque nas ações e nas responsabilidades. Nós estamos para complementar e para apoiar as ações do Estado nessa questão. Agora, Prefeito, quais são as razões dessa crise, as raízes? É o recrudescimento do crime, não é? É o crime organizado. Isso fica claro para todos que estão acompanhando, não é? Essas últimas manifestações. São manifestações, são ações criminosas organizadas, não é? Muito concatenadas, que visam trazer insegurança à cidade, um clima de insegurança, atingindo a própria polícia militar. Então, mostra que a dimensão é tal que permite, de parte do crime, essa ousadia de sair e procurar por policiais militares para assassiná-los de uma maneira covarde. Agora, o governador Geraldo Alckmin não errou ao adiar essa parceria com a União? Olha, eu tomo muito cuidado, Kennedy, que sempre que eu critico um administrador público, eu sei que, às vezes, atrás de uma decisão, tem uma série de outras dificuldades. Eu posso dizer, sem fulanizar o governador ou não, de que é evidente que não acontecendo, e só agora está acontecendo essa parceria, traz prejuízo para o Estado. É evidente que você pode disponibilizar verbas, ações que não estavam sendo utilizadas, é evidente que... Então, não teve um pouco de birra política nisso? Por exemplo, na sexta-feira, o Ministério Público de São Paulo disse que o sistema penitenciário de São Paulo não tinha condição de isolar esses líderes do PCC, que, portanto, eles deviam ser transferidos para esses presídios de segurança máxima federal. Uma medida dessa, está acontecendo agora, não devia ter acontecido antes? Foi birra política? Por isso que eu disse, agora há pouco, que antes tarde do que nunca, não é? Eu não sei as razões. Falar birra, depois eu posso estar aqui me expressando de maneira errada. Às vezes existe alguma incompreensão, alguma dificuldade no campo jurídico, operacional. De fato, você tem razão, de fato, existia um prejuízo, que não teria acontecido antes. Agora, as razões, como eu não conheço, eu não quero ser injusto aqui, mas, de fato, houve um prejuízo para o Estado, porque é evidente que quanto mais cedo essa integração, talvez mais eficiente pudesse ter sido a operação. Segurança pública vai ser um tema importante na eleição de 2014, aqui em São Paulo? Caso persistam essas dificuldades, com certeza. O PSD aqui em São Paulo, hoje, tem lá o vice do Alckmin. Queria refazer essa pergunta para o senhor. Em 2014, o senhor falou, na presidencial, a tendência é caminhar com a Dilma, o Eduardo Campos não está descartado, e com o PSDB, não há possibilidade, pelo que o senhor sente no partido. Aqui em São Paulo, pelo que o senhor sente no partido, qual será o rumo do PSD em 2014? Eu já tenho um bastidor ali de que o ex-presidente Lula está louco para fazer uma aliança PT-PSDB para disputar o governo do Estado. PSDB? É inédito. Não, desculpa. PT-PSD. Aqui tem esse Bzinho aí, que a gente pega e fala. Entre o PT e o PSD do senhor, que inclusive o senhor podia ser candidato a vice ou até ao Senado. Olha, Kennedy, um partido que foi criado recentemente como o PSD, adquiriu uma dimensão grande no cenário da política brasileira. Todas as eleições que ele disputar a partir de agora, principalmente no plano municipal e no plano regional, a prioridade sempre será ter uma candidatura própria. Então, a nossa prioridade será ter uma candidatura própria a governador, mas nada que não possa eventualmente ser discutido com partidos aliados para que seja formada uma aliança e com isso caminharmos para um projeto único. Seria mais fácil uma aliança com o PT ou com o PSDB? Olha, é público. Eu volto a falar que no cenário nacional nós tivemos muito mais facilidade de entendimento com o PT, partidariamente, do que com o PSDB. É público. Seria eu não levar a sério o seu programa, vir aqui e falar, olha, não é a mesma coisa hoje. O PSDB teve uma posição em relação ao PSDB, eu diria que até incompreensível. O prefeito senhor tem certeza que o senhor não nasceu em Minas Gerais, não? Não, não. Mas a minha avó, sim, é de posse de causa. A minha avó, Luísa, mãe do meu pai, é de posse de causa. O senhor já acabou de responder que o caminho com o PT é mais fácil que o PSDB, mas não disse que o senhor não nasceu. Você que está falando. É o que eu estou falando, não. Estou imprevendo ali. Acho que nasceu, é... Vem a certidão. Checa a certidão de nascimento, né? Não, é a avó Luísa, mãe do meu pai. Tá certo. Confrontado ali com essa questão de 2014, prefeito, o senhor acha que, do ponto de vista presidencial, que discurso que o PSDB, partido que o senhor conhece bem, e que discurso que a presidente Dilma pode fazer para definir esse embate, o que vai marcar a eleição de 2014, presidencial? Olha, querido, É inegável que o Brasil vive um bom momento. Nós tivemos, nos últimos 20 anos, avanços extraordinários. Quem não reconhecer isso, não acompanhou as transformações do Brasil, e, portanto, não é um bom analista. Nos últimos 20 anos, o Brasil avançou muito, se tornou quase que uma potência mundial. E, nesses 20 anos, nós tivemos, da parte do ex-presidente Fernando Henrique e o seu partido, os seus aliados, avanços muito importantes no plano da economia, com a lei de responsabilidade fiscal, com o combate à inflação, mas ficou muito aquém das nossas necessidades no campo social. Isso é público. Tanto é que a candidatura do Lula, ao final do governo Fernando Henrique, ela foi vitoriosa com uma expressiva votação. E depois, ele foi reeleito, e depois, o governo do PT reelegeu, foi reeleito com a presidenta Dilma. Então, é inegável que o Brasil avançou muito, o Brasil teve transformações, tanto no campo social, quanto na economia, mas as transformações do campo social, elas pesam mais no cidadão especial, no cidadão mais humilde, que é majoritário no Brasil. Então, eu acho que nós vamos caminhar para, mais uma vez, uma visão majoritária no Brasil, de que é bom continuar com o governo do PT, que hoje tem à frente a presidenta Dilma. Prefeito, falando da presidenta Dilma, nós estamos gravando esse programa no sábado de manhã, em São Paulo. Ele vai ser exibido no domingo à noite, e tem uma reprise na segunda à noite. Durante a reprise, provavelmente, o prefeito vai estar jantando com a presidenta Dilma Rousseff, lá no Palácio da Alvorada. Prefeito, o que você vai conversar com ela, nessa reunião? Bom, primeiro, eu quero dizer que eu tenho uma rotina de reuniões com a presidenta Dilma. até o presente momento, todas essas reuniões têm como pauta, têm tido, pelo menos, a Prefeitura de São Paulo. Têm sido administrativas as pautas das minhas reuniões com a presidenta Dilma. Nesse caso específico, nesse jantar, eu acredito que a pauta administrativa será muito importante, até porque eu tenho uma série de contribuições, sugestões para que ela possa consolidar a nossa relação, Governo Federal-Prefeitura de São Paulo, e isso vai ficar como legado para o meu sucessor, o Fernando Haddad. Questão da dívida de São Paulo, esse é o ponto importante? É um dos pontos mais importantes, nós estamos praticamente finalizando essa questão da dívida. O que vai ser qual? Qual vai ser esse acordo, para ficar antecipa para a gente? O ponto principal a ser discutido é a redução dos juros, isso é muito importante, e nós estamos bastante motivados. Está pagando quanto hoje? 9%, a redução para 6%. Nós temos também como um ponto importante, é a capacidade... 9% mais IGP-M e IGP-DI? Isso, que não, IGP-DI. IGP-DI? Exato. Que dá mais ou menos do que uns 15% ao ano, hoje, com a inflação, 14 acumulado? Não, na verdade nós temos um teto de contribuição. Nós todos os meses contribuímos com 13% em relação à receita. Então, esse teto não vai ser alterado. Esse teto não vai ser alterado. O que pode ser alterado é a capacidade de endividamento do município. Aumentar essa capacidade. São Paulo ser considerado como um estado, até porque tem estados bem menores de São Paulo, que tem uma capacidade muito maior, não tem sentido. Isso significaria aumentar em quanto a capacidade? A dívida hoje está em que patamar? Ela poderia ser estendida até qual? Isso significa você torná-la pagável. Esse é o problema. Senão, daqui a 15 anos, São Paulo vai ter uma dívida impagável. Em algum momento, vai ser o caos. Porque, em relação aos pagamentos feitos, nós não vemos, pelo menos nos próximos dois anos, antes de captar, se pudermos captar um empréstimo com essa mudança, para quitar a parte da dívida, para reduzir os juros, talvez a gente consiga... Um empréstimo externo. É, um empréstimo externo que hoje não podemos fazer. Talvez a gente consiga reduzir um pouco a mensalidade, o que a gente paga mensalmente, a prestação da dívida. A dívida é de quanto hoje? Hoje a dívida é de 60 bilhões. E quanto que mensalmente São Paulo paga ou anualmente ela paga? Anualmente, aproximadamente 4 bilhões. É evidente que nesse ano não foi diferente. Parte desse recurso o governo federal tem trazido de volta para São Paulo. No presente ano... A receita anual de quanto? São Paulo hoje está com um orçamento de aproximadamente previsão para 2013 de 42 bilhões. Ou seja, 10% do orçamento praticamente por ano vai para o pagamento da dívida. É muita coisa, né? O que dificulta muito a nossa capacidade de investimento. E a intenção é reduzir isso para que percentual da arrecadação que seria o ideal, prefeito? No primeiro momento, a intenção é tornar a dívida pagada. Para que a gente possa encerrar essa dívida em 30 anos. Essa é a prioridade. Depois que a gente possa captar financiamento para abater parte da dívida. Daí sim, reduzi-la. E continuar contando com a compreensão do governo federal para que os recursos que estão sendo direcionados para o pagamento dessa dívida voltem na forma de investimentos a fundo perdido para a cidade de São Paulo. Isso no presente ano, em 2012, aconteceu. E é importante que aconteça também em 2013. Em que escala aconteceu em 2012? Qual foi o valor? Olha, nós estamos estimando aproximadamente um bilhão e meio de reais. É pouco. Um pouco, né? É pouco. Porque nós estamos transferindo 4 bilhões. Mas se ela mantiver esse patamar de um bilhão e meio, fora a verba de Pax, que acontece com o Brasil inteiro, outros investimentos, dá para a gestão do Fernando Haddad respirar. Tem essa estratégia do Haddad, está vendendo uma estratégia muito parecida com o que o Lula fez no Rio de Janeiro com o Eduardo Paes e com o Sérgio Cabral. Se houver essa disposição da presidente Dilma de repetir essa estratégia com o Haddad aqui... Qual estratégia? De capitalizar bastante a prefeitura, muito recurso federal aqui, ampliar esse um bilhão e meio, isso poder crescer bastante? Eu acho que o governo federal vai ter dificuldade de muito além. Se nós mantivermos os investimentos previstos no Pax, as transferências previstas, que são até constitucionais, e tivermos essa transferência, esse retorno de aproximadamente um bilhão e meio daquilo que a prefeitura transfere com o pagamento da dívida, o Fernando vai conseguir respirar a sua gestão, se programar para o futuro. Até porque ele encontra a prefeitura com todas as contas pagas, com recursos importantes para projetos importantes, que vão gerar empregos na cidade, obras de importância, aproximadamente 5 bilhões e meio de reais destinados a investimentos em obras. Desses 5 bilhões e meio, temos vinculados para a saúde e educação, teremos, no dia 31 de dezembro, aproximadamente 1 bilhão, restos a pagar 2 bilhões, e todo o restante direcionado a investimentos importantes para obras importantes, unidades habitacionais. E vai ter dinheiro em caixa, então, para começar a governar? E não é só isso, para gerar empregos. Uma cidade como São Paulo precisa ter obras para que emprego seja gerado. Prefeito, pedir licença mais um minutinho, voltamos daqui a pouco com o prefeito Gilberto Cassato. Legenda Adriana Zanotto